Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na festa das minhas afilhadas Maria Fernanda e Ana Laura Olha que delícia! Olha que linda! Então vou mostrar aqui um pouquinho do salão para vocês Olha que lindo o salão Espero que vocês gostem Espero que vocês gostem Dá um like, dá um joinha Beijo para todos vocês e até a próxima Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL